Bom pessoal, estamos quase chegando no final, tá ficando muito show. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a barra de rosca, a barra roscada, né? Erguer um pouquinho aqui e colocar ela. Bom, vamos pegar só, encaixar o motor no suporte, nessa última peça aqui do nosso eixo Z, que é a peça número 15. Vamos só colocar o motor e ó, o que você vai fazer? Vai colocar aqui embaixo a peça 19, que vem no nosso kit, só pra apoiar, então levanta e coloca. E vai fazer de forma aqui ó, daí você vai girando a barra de rosca, até ela encostar no eixo do motor. Isso vai facilitar, na hora que a cola estiver secando aqui, pra não forçar. Aí você não precisa ficar segurando. Então encostou no eixo do motor, parou. Agora vamos pegar a peça 15, colocar o motor dessa forma aqui, com os fiozinhos virados pra trás, que fica mais bonito. E vamos passar os dois parafusinhos do motor. Agora pessoal, que você colocou os parafusos e deixou frouxo, você vai pegar a peça 15 e colocar aqui em cima da 5. E perceba que ela encaixa certinho. Essa face fica paralela à peça 15 e aqui atrás também tem que ficar paralela. Esta e esta. Pronto. Aqui em cima ó, tem dois parafusinhos que você vai pôr o parafuso. Não precisa furar, é só passar o parafuso direto. Então agora vamos alinhar e parafusar. Pronto pessoal, olha só como que ficou. Vamos descer só um pouquinho a barra, coisa de 2 centímetros, só pra gente inserir os espaguetes. Pôr o primeiro mais grosso. Depois o mais fininho. Vamos subir a barra novamente. Até encostar no eixo do motor. Agora vamos regular a altura do motor, movendo ele para frente ou para trás. Para frente ou para trás. E já vamos apertar o motor. Agora o mesmo processo. Superbonder no eixo do motor e na barra de rosa. Agora você vai esperar esfriar e secar por uns 10 minutos. Depois pode soltar aqui embaixo. Bom pessoal, vocês podem observar que já secou. Agora eu posso subir para mostrar para vocês. Você pode ver que simplesmente com o dedo eu giro tranquilamente. Ficou super alinhado aqui. Se tiver algum desenhamento no seu, só soltar o motor e alinhar. Não se esqueça de passar um pouco de óleo, pode ser óleo Singer, nas barras de rosca. Nas barras roscadas. Isso vai ajudar. Então lubrifique elas. Olha só nossa CNC galera, já está quase toda montada. Só faltam as peças do fim de curso. Na verdade todos os sistemas foram montados. Fica linda, fica bonito, fica inspirador. Olha só o acabamento agora dessas peças cortadas a laser. Vale muito a pena moçada. Falta o que agora? A peça 18 e 19 que serve unicamente e exclusivamente para a montagem dos fins de curso. Tem gente que vai querer pôr, tem gente que não vai pôr. Eu vou ensinar como pôr aqui. Essa é a peça 18 e ela vai encaixadinha bem aqui para os fins de curso do eixo Y. E essa vai aqui para os fins de curso do eixo X. Vamos ver com mais detalhes. Peça 18 vai colada aqui com o Super Bonder. Ela vai paralela a essa face e paralela a essa. Ela já tem um tamanho ideal. Então vamos passar cola e colar. Bom pessoal, nossa pecinha vai aqui e ela fica bem próxima à base. Questão de 5 milímetros. Vocês vão colar os fins de cursos aqui e quando o eixo Y não vier para cá, ele bate aqui. Você vai colar outro fim de curso aqui no limite que você escolher. Você parafusa onde quiser o limite. Nossa área útil é de 20 por 20, então provavelmente quando o nosso eixo Y se deslocar e der 20 centímetros. Essa mesma pecinha vai acabar batendo no fim de curso quando ela se deslocar. Então é só colar outro fim de curso aqui. Essa é a peça 19 e ela serve para os fins de cursos do eixo X. Você basicamente vai colar, passar um pouco de cola aqui e aqui. E vai colar assim, nos trilhos. Eles vão colados aqui na base. Essa peça fica facetada aqui. Você vai colocar um parafuso aqui no meio, que é o parafuso do kit com 30 centímetros. Vai parafusá-lo. Um fim de curso você vai colar aqui na altura correta. Aí quando a peça 4 se deslocar no seu limite, bate no fim de curso com o parafuso aqui no meio. E o outro fim de curso você vai colar aqui. Você vai calibrar e vai colar. Aí quando essa peça se mover, ela vai se movendo e bate nesse fim de curso. É para isso que serve essa peça. Agora no eixo Z, você vai colocar dois parafusos, um aqui e outro aqui, que vem no kit também. É o mesmo que tem 30 centímetros de comprimento. Um fim de curso você cola em cima, para quando esse parafuso vier bater aqui. E o outro fim de curso você cola embaixo, para quando esse outro parafuso vier bater aqui. Aqui nós utilizamos dois parafusos, pois não tem curso suficiente para usar somente um parafuso. Bom, já está tudo explicadinho como montar essas outras duas pecinhas de fim de curso. Eu não vou colar essa peça, porque primeiramente eu vou montar a CNC sem o fim de curso, e depois eu vou implementar para vocês. Mas eu já expliquei como montar, não tem segredo nenhum. São duas pecinhas e uma já está colada, a outra é só colar. Tá bom, galera? Ah, e já está montada na CNC 2.0, para quem já quiser dar uma olhada. Mas e com relação à retífica, Marlo? Como que eu faço para fixar ela? Olha só. Pessoal, vocês podem usar abraçadeiras metálicas, que nem eu utilizei na 2.0. Dá uma olhadinha. Fica bem firme, não tem problema nenhum. Ou você pode, na sua CNC mesmo, usinar no MDF 9, 15mm, por que não? Nós já usinamos, o MDF de 15 fica muito bom nela, um suporte para a sua retífica. Devido ao fato de existir muitos tipos de retífica, e o pessoal usar vários tipos, né? Nós não vamos fornecer o suporte diretamente. Mas aí fica essa diversão para você, eu tenho certeza que você vai gostar de adaptar a tua retífica para você não ter que comprar outra. Então está pronta a nossa CNC, galera. Olha como que ela ficou, né? Extremamente linda, massa, inspiradora. Imagina você montando essa máquina. O link está aqui para você conferir o preço, para você comprar a sua CNC. Vale muito a pena, galera. O preço está muito bom. Pelo prazer que essa máquina te proporcione, até pela renda. Você pode usar ela para fazer artesanato, cortar peças e tudo mais. Show de bola. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou fazer outro vídeo gravando toda a parte elétrica dela, ensinando como montar. Eu já ensinei na CNC 2.0, mas eu vou fazer de novo. Eu vou pegar a CNC Shield e ensinar a montar nela. Eu já ensinei a montar na 3.0, porém eu prefiro fazer um resumão, fazer novamente aí para deixar tudo organizado. Então dá like no vídeo, galera. Compartilha esse vídeo aí para nós, que deu muito trabalho. Deu mais de 100GB. Esse vídeo aqui só da montagem, imagina a edição, hein? Vai mais de 3 dias só para editar essa aqui direto. Mas vale muito a pena, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. E aí E aí